Huuuuuuuuuuun antes de começar o vídeo já deixa o like mais que isso ajuda muito o canal Então vamos! Então bora lá Ah não, a Granny A Granny Pedro, vamos jogar Ok Então Vamos lá para mais um vídeo De Granny Meu Deus Granny Especial de Halloween Meu Deus Que legal Eu vi um vídeo Que falou que tem vários Easter eggs Nossa atualizou Mesmo que Granny Tem a passagem O livro ainda está aqui O livro é fácil de achar Já está acabando Essa partida Eu entrei em qualquer partida Mas a gente vai começar Aqui Livro Pega Pega Ah é É que eu me esqueci Como que pega O livro Ó Ué Como que coloca Foi Meu Deus Olha Para quem não sabe Quem que é isso É O que que é isso na verdade É a Granny É a Granny Da Slendrina Porque a Granny Da Slendrina É desse jeito Pelo aqui Estou no mapa Da Granny Aí foi Agora 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 vamos ver Quem vai ser a Granny Meu Deus Será que vai ser Eu Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá vai lá, eu não sou a Granny, mas o Henrique é a Granny, vamos lá, abre aqui a gavetinha, nunca tem isso no jogo, não sei se vai ter aqui, eu tinha uma Playhouse, aqui, aqui, a Granny, nossa, não dá, não dá, deixa eu abrir essa, olha, o que é isso, como que agacha mesmo, eu esqueci, como que agacha, é C, C agacha, então, vamos, C, o que que é isso, pode ser atualizado, a Granny, essa é a Granny, foi Granny, foi Granny, foi Granny, não, tomou Granny, tomou, dancinha, 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 uh, cadê a Granny, ainda tá aqui, não, o que que é esse brilho, peguei, nem sei o que que é isso, ó, o livro, tá, já vou pegar o livro, certo, peguei, oi Granny, oi Granny, tem uma abóbora ali, o quê, ela atravessa a parede, nossa, ela, pela parede, não, gente, alguém me ajuda, socorro, eu tô comigo, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, socorro, adeus, vida cruel, adeus, ai, eu tô morrendo, meu Deus, não, 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 eu vou morrer, não, ganhei 15 de dinheiro, eu morri, não, foi, aí, foi, deu certo, uh, vamos lá, ó, ó, só tem eu, e uma pessoa, então, tem muita chance, é, ele já pensou, ele sai, não saiu, ufa, meu Deus, na escola, escola é difícil, a escola é difícil, vai lá, começou, ó, tem uma foto, tem uma foto, tem uma foto, tem uma foto da Granny, oi, tem uma porta trincada, é, companheiro, oi, tem alguma coisa aí, alicate, alguma coisa, ai, não fecha na minha cara, não, vamos lá, olha o correndo, uh, estou em câmera lenta, ó, o alicate, 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 vou, vou deixar ele aqui, ó, pronto, abre, fecha, aqui dá pra abrir, não, aqui dá, né, ou, subi, nem sabia que dava pra subir, vou pegar alguma coisa pra jogar, aqui, ó, jogar na Granny, se ela aparecer, eu dou um, bum, uma vazada, 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 eu dou uma vazada aqui em casa, que piada boa, na verdade, não, vou roubar, peguei, não, eu quero, aí, obrigado, a Master Key, que legal, já estamos com a Master Key, e tem um vaso aqui, que está flutuando, keycard, 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 cara, tem o keycard, uh, ah, tá, eu sei porque ele, um, ignorou o keycard, um, ignorou o keycard, Granny, tchau, uh, tomou uma portada na cabeça, fura, 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 meu, taca furadeira na cara dela, socorro, o que que eu faço, deu a volta, ó, socorro, pega, não, larga, larga isso, larga, ah, ela tá ali, como que o cara subiu ali, cara, como você subiu, ah, agora que eu fui bem, uh, desceu, desceu, e eu subi, nossa, aqui é um ótimo lugar, ó, dá pra abrir aqui, fechar, já pensou, tem uma pessoa aqui, ó, escondida, ó, tá fechado, e aí, ó, dá pra fazer parkour, ah, é pra usar o alicate aqui, tá, entendi, ó, meu Deus, uma abóbora, eu vou pegar, abóbora, peguei, pra que que serve abóbora, comente aí embaixo, aqui, ó, o cara, foi, cortei, liberou um negócio, tá faltando outros, eu, peguei, pega, 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 ó, vai, ó, o cara, ó, o cara, ó, o cara, revive ele, como que revive, como que revive, não tá revivendo, revive, não, não, oi, 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 como que revive, gente, socorro, foi, ufa, ainda bem que eu descobri, foi, ele morreu, bem na hora que a gente viveu ele, não, não, coitado dele, ele se foi, ai, ele se foi, e não foi para sempre, e não foi para sempre, não, não tem nenhum tijolo aqui, a menina quebrou ali, né, não tem mais nenhum, eu acho que tem, né, pra lá, ou pra cá, abri, fecha aqui, fecha, foi, foi, que card, mas ainda não liberou o negócio, que, calma, tem duas portas, é isso, que, duas portas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa, duas portas, que card, vou pegar, vou pegar, ah, o tijolo, tijolo, o hammer, o hammer, o hammer é bem importante, vou pegar ele, cadê, aí, foi, pum, 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 vou meter uma martelada na cabeça da Granny, aqui, ó, tcharam, sumiu, conto isso, eu vou pegar o que card, que card, que card, que card, porque você fugiu de mim, eu queria tanto você, que card, que card, que card, vai, que card, 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 que carry a granny, é, tchau, vou te deixar em paz aí, fechadinha, Tronquei a Gweny Vou liberar Um Dois Três E pum Isso, libera com quem? Olha A Master King Vou pegar Não sei Não sei como que ela vai desbloquear isso Ah é, só no finalzinho Deixa ela aqui Só preciso Aqui que precisa do KiCard Mas tá desbloqueado Ele tá aqui ó Tá indo pra cá Larga isso, fecha Fechei, na porta Ai, eu tô fazendo tudo Ai meu Deus, socorro Fecha Não Sai Sai Gweny Perseguição Furadeira Vou pegar ela Pegue ela E joga na cara dela Aí foi Esconde Cadê ela? Vem, vem Cadê ela? Ela tá ali Olha ela Deixa eu ver Opa Ai, ela me viu 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 No E aí Vem 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 Merece Ficou trancada Ficou trancada Vou atrás dela Porque ali que eu preciso Vou testar o negócio Pronto, fechei, driblei ali, driblei, e aqui a gente não foi ainda, tem o martelo, tem aqui card, e cadê a furadeira, eu deixei para trás, vou lá, furadeira, olha a granny ali, eu vou passar por aqui, tá, nem vou falar nada, ela ficou tipo, pode ir, pode ir, precisa do key card, e do martelo, só, e eu tenho os dois, e precisa da master key, pegou o key card cara, ah o martelo, eu pego o key card, ó a abóbora, key card tá pra lá, key card, key card, key card, ai ai, vum, uou, eu sou invisível, ó, na verdade invisível não, as pessoas me atravessam, né granny, granny nem testa isso, nem testa isso, ah, eu ia pegar isso, não, eu não ia pegar não, key card, né, é key card, quebra aí, que eu vou pegar o key card, então eu pego o master key, já que o cara pegou o key card, vai, 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 a gente vai fugir, eu vou fugir pela primeira vez, abre isso, não me tranca, já abri, nem sei se a gente tá atrás da gente, eu acho que não, corre, meu deus, foi, nem precisou do, do negócio, só é isso, foi cara, meu, eu fugi da granny, pela primeira vez, eu fugi da granny, eu fugi da granny, granny, eu fugi da granny, então espero que tenham gostado, se você gostou, dá um like e tchau, eu fugi da granny, eu fugi da granny, eu fugi da granny, eu fugi da granny, tá gravando ainda, tá gravando ainda, eita, é, tá gravando, é, não tá desligando, tá, então, tchau, 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 tchau Obrigado.